vai papai olha o que o que o que o cavalo vai cavalo vai cavalo vai vai o que como é que o cavalo eita o cavalo papai esse cavalo vai como é que o cavalo deixa o cavalo vai Foi zero? Foi zero hoje? Ai? Ai, papai. Senta, homem. Ai, papai. Como é que puxa o boi? Como é que puxa o boi?